Pacientes diabéticos fizeram uma manifestação em frente à Prefeitura de Rio Preto agora há pouco e com cartazes eles se juntaram para pedir que o Estado envie regularmente os insumos necessários para o controle do diabetes. Alguns deles não recebem a quantidade certa de insulina e outros insumos para o uso da bomba desde setembro do ano passado.